A Diana Miralha vai contar agora a história de um jovem que poderia ter perdido tudo na vida se não tivesse dado um outro sentido à sua existência ao ficar paraplésico durante o assalto. Eu estou falando do para-atleta Jackson Alexandre que precisa de um outro incentivo para continuar treinando. Você vai entender melhor assistindo agora o Patrulha do Bem com minha amiga Diana Miralha. Chama a Diana, vai, Patrulha do Bem. Foi a violência que mudou a vida do Jackson para sempre. Na época ele tinha só 15 anos. Desde os 13 anos de idade que eu já me conheci em cima de uma bicicleta. Então, aos 14 comecei a praticar o bicicróis e aos 15 anos fui vítima de um assalto. Onde o assaltante queria levar a minha bicicleta e terminou me dando um tiro onde eu fiquei paraplésico. E foi só por maldade mesmo, né? Porque você nem reagiu na época. Isso, não reagi e ele terminou nem levando a bicicleta, né? Onde eu passei ainda há dois anos com a bicicleta, com expectativa de andar. Mas infelizmente chegou um momento que eu vi que não andava mais e terminei vendendo. Me desfazendo da minha grande paixão que era a bicicleta. Depois de descobrir que não podia mais voltar a andar, Jackson tentou dar outro sentido à vida. O sopro de vontade, para seguir adiante, ele encontrou no paraciclismo. O primeiro esporte que eu conheci, né? Após ser vítima de um assalto, onde fiquei para a plástica, foi a natação. Onde eu dou início em 2003 e vim, digamos que me aposentar agora em 2020. Aí foi onde eu conheci o paraciclismo, na modalidade de handebike. E estou gostando. E é onde eu estou me revendo os meus 15 anos de idade novamente. Então a handebike me proporciona isso. É o prazer, a liberdade de você poder estar se movimentando. Não com as pernas, né? Como o costume, mas com os braços. Mas não deixa de ser uma total liberdade. Eu vou para onde eu queira ir. Tem um ano que o Jackson treina na modalidade de paraciclismo. A meta é participar de competições nacionais e internacionais. Mas pela frente, ele já tem um grande desafio. Conseguir comprar uma handebike. Essa bicicleta aí, movida pela força das mãos e braços e que foi criada para quem não tem os movimentos das pernas. A que o Jackson usa para treinar é emprestada. Um amigo meu chamado Pablo, né? De Parnamirim. A gente conversando, ele é um atleta também do paraciclismo, a gente conversando. Ele foi então, perguntou se eu queria emprestado para me treinar e ver como é que eu me saía nela. Então foi daí que eu peguei emprestado e tomei o gosto. E estou entrando aí na vaquinha para poder adquirir essa própria handebike aqui. A ideia do Jackson é comprar a própria handebike emprestada pelo amigo. Por causa disso, decidiu fazer uma vaquinha virtual. Ele quer conseguir arrecadar 20 mil reais. E para isso, precisa de toda a ajuda que puder conseguir. De uma nova, a última que veio para o Brasil foi 43 mil reais. Então, assim, fica um pouco inviável, né? Se não tiver apoio dos governantes, dos empresários, aí fica bastante difícil para a gente poder adquirir esse tipo de bicicleta. Quanto é que você precisa para comprar essa bike aí que você está treinando? Isso, eu dei nisso há pouco mais de um mês, né? Numa vaquinha. Eu preciso arrecadar 20 mil reais, que é o preço que ele me passou, né? Para eu poder adquirir essa própria handebike aqui. Então, assim, menos de um mês a vaquinha já está bem aceita pelos amigos, né? Por pessoas também que eu não conheço. Estão ajudando bastante. Então, menos de um mês já está aí com mais de 5 mil reais. Mas ainda falta muito. E tenho certeza que com essa matéria, quando for o ar, a gente vai conseguir ligeirinho arrecadar esses 20 mil reais. Então, se conseguir a bike, já facilita. Isso, com certeza. Se conseguir, eu tenho fé em Deus que vou conseguir, aí fica mais fácil. É só mesmo se dedicar aos treinos e participar das competições e trazer bons resultados para o nosso estado. E fica aí o exemplo. Já entrei aqui dando um boa tarde especial para você, chamando o Ciro, né, Ciro? Quem puder ajudar, é só acessar o site de Jackson, o portal da Vaquinha Virtual, que aparece na tela, ou liga para o número 84, né, o código aqui do Rio Grande do Norte, 988-6129-988-6129-96.